No grau técnico, sempre foi nossa missão preparar profissionais de nível técnico para o mercado de trabalho, formando cidadãos éticos e comprometidos com o meio ambiente e com o desenvolvimento socioeconômico do país. Para todos aqueles que entram em nossa escola, faremos uso dos tapetes sanitizantes com produtos adequados para a desinfecção, além da aferição da temperatura com pornômetros aprovados pelos órgãos de competência e utilização de oxímetro. No interior da escola, vocês poderão encontrar em diversos pontos dispositivos com álcool gel, além da limpeza constante dos ambientes. Nossa equipe estará usando máscaras, face shield e também estamos com barreiras físicas em acrílico, para manter o distanciamento. Placas orientativas também estão espalhadas por toda a escola, afinal, o reforço sobre as medidas de segurança é fundamental. Em nossas salas de aula, estamos com distanciamento de 1,5m entre as cadeiras, além de alto 70 para quem quiser usar a qualquer momento. No grau técnico da Aranhuns, você encontra uma equipe capacitada para te atender e com o máximo de segurança. Afinal, transformar vidas é o nosso propósito. Foi necessário mudar o formato durante a pandemia, mas parar nunca foi uma opção. Agora estamos estruturados para o retorno. Temos como um dos nossos valores a preservação da vida, e é por isso que investimos na nossa escola para atender a todo o protocolo de biossegurança, determinado pelos órgãos governamentais. Estamos te esperando ansiosamente para o retorno. Faça grau técnico! Faça grau técnico!